Acordei com o seu gosto Quanto tempo será que demora Um mês pra passar A vida inteira de um inseto O embrião pra virar feto A folha do calendário O trabalho pra ganhar um salário Mas daqui a um mês Quando você voltar Daqui a um mês A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar Ser campeão da Copa do Mundo Um dia em Saturno Pra criança que não sabe contar Vai levar um tempão Daqui a um mês Quando você voltar Daqui a um mês A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Mas daqui a um mês Quando você voltar Daqui a um mês A lua vai tá cheia Sempre estará Quando você voltar Daqui a um mês Mas daqui a um mês Quando você voltar Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar E no mesmo lugar O que você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar E no mesmo lugar Quanto tempo